O nosso planeta possui uma variedade impressionante de frutas. E a mãe natureza nos deu uma incrível abundância de frutas exóticas, e são tantas, que muitas delas a gente nem conhecia, ou nunca ouvimos falar. E acredite, existem mais frutas do que você pode imaginar. Neste vídeo você vai conhecer 10 frutas exóticas tão incríveis, que você não vai acreditar que existem. Então já deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal, e ative o sininho das notificações. Número 10. Fruta Vermelha. Essa fruta tropical é nativa da ilha de Papua, na Indonésia. Elas crescem especialmente nas regiões montanhosas de Papua. A fruta tem formato oval com um botão coberto por folhas do fruto. Elas são enormes, podem alcançar até 1 metro de comprimento, 18 centímetros de diâmetro, e pode pesar até 7 quilos. As frutas vermelhas são muito conhecidas por suas propriedades medicinais, são consumidas como um ótimo suplemento natural. As províncias de Papua e Papua ocidental, são muito conhecidas por possuírem uma biodiversidade incrível. Isso inclui muitas plantas medicinais, como esta fruta, e isso contribui muito para o bem-estar da população local. As frutas vermelhas são muito suculentas, e possuem vários tipos de nutrientes que são importantes para a saúde, e é capaz de curar várias doenças. Ela é geralmente consumida diretamente, ou então ela pode ser cortada em pedaços e depois fervida, assada ou cozida. É um verdadeiro super alimento. Se você achou essa fruta exótica diferente, você vai se impressionar com as próximas que vou te mostrar agora. Número 9. Maracujá Chinês. Essa é uma fruta muito exótica e diferente, e uma grande curiosidade, é que o seu nome não tem nada a ver com a fruta. Ele não é da China, e não se parece em nada com o maracujá. Essa fruta é curiosa e nativa do México, e alguns países da América Central. Ela é extremamente rara, e pertence à família da abóbora. Essa fruta tropical espetacular, tem uma casca amarelada com manchas alinhadas. Você terá uma surpresa quando a fruta fica madura, e é cortada e aberta. Sua polpa possui uma cor laranja avermelhada, e é muito suculenta. E seu sabor também é diferente, muito parecido com a de um mamão, bem doce. Imagine-se comendo um milkshake de mamão com baunilha. Muitas pessoas já relataram ser uma das frutas mais deliciosas que já experimentaram. Pelo seu nome, aparência, e sabor, essa fruta exótica parece mais uma mistura de maracujá, com abóbora e mamão. Número 8. Videira de Pirulito. Essa é uma fruta exótica perene, nativa das montanhas do Himalaia, e do norte da Índia, em altitudes entre 500 e 1.500 metros acima do nível do mar. Essa fruta chama bastante atenção por se parecer muito com um pirulito, daí vem o seu nome. Quando madura, ela fica vermelha apresentando listras longitudinais brancas. É muito usada para enfeites, por ser uma planta bastante ornamental. Como a fruta que vimos anteriormente, ela também é da família das abóboras. Ao olhar para essa fruta dá água na boca, e pela sua aparência parece ser deliciosa, mas alguns relatórios científicos questionam o seu valor alimentício, pois ela pode apresentar um teor de toxicidade. Mas se você não pode comê-la, pode admirar sua beleza que é bastante atraente, com suas cores vermelhas brilhante. Número 7. Manga Maprang. Essa espécie de manga exótica e nativa do sudeste da Ásia, onde elas são encontradas na natureza desde os tempos antigos. Por sua aparência, ela também é conhecida como manga ameixa. As mangas Maprang são bem pequenas, são quase do tamanho de um ovo. Sua casca possui uma cor com um tom amarelo alaranjado. Quando a fruta está madura, e é aberta, ela exala uma fragrância fantástica. É uma fruta muito cheirosa, com um perfume adocicado. A sua polpa interna é laranja brilhante, e sua mordida é crocante, e ela explode na boca com uma consistência macia, e acosa. Sua semente possui uma cor rosa brilhante seguindo para o roxo. Ela também é comestível, mas possui um sabor amargo. E a próxima fruta exótica que você vai conhecer agora, é tão rara, que você não vai acreditar que existe. Número 6. Uvaria Gandiflora. Essa fruta cresce de uma árvore muito rara, com folhas grandes, e uma flor vermelha deslumbrante. Ela é nativa do sul e leste da Ásia, e cresce em altitudes de até mil metros acima do nível do mar. Suas frutas são muito curiosas, e bem diferentes, não é todo dia que se vê uma fruta tão rara como esta. As frutas da uvaria Gandiflora são agrupados em grandes cachos, que se parece com uma mão, cheia de dedos. Quando maduras, elas ficam com uma cor amarelo brilhante que chama bastante atenção. Elas são comestíveis, e sua polpa possui um sabor adocicado e único. Sua fragrância e aroma quando aberta é muito doce. É realmente uma maravilha da natureza. Número 5. Fruta Salaca. Essa é uma espécie de palmeira nativa da Indonésia. Essas frutas exóticas também são conhecidas como frutas da cobra. Isso porque sua casca é escamosa, igual a pele de uma cobra, e possui uma cor marrom avermelhada. A fruta possui uma polpa branca. A sua textura se assemelha a de uma maçã, mas ela pode variar sendo muito seca, ou umida e crocante. O seu sabor é doce mais do que o mel, e ligeiramente ácido, quando você coloca ela na boca, provoca uma sensação amilácea, e meio azeda como um abacaxi. E é incrivelmente suculenta. Sua polpa é ligeiramente ácida, dando a sua língua um formigamento cítrico. Uma complexa mistura de sabores espetaculares. Essa fruta incrível é cultivada principalmente na ilha de Bali, mas agora seu cultivo está sendo distribuído por todo o sudeste asiático, ela é muito procurada pela população local, e pelos turistas. Número 4. Beautyberry, Amoras Americana. Amoras Beautyberry enfeitam a planta com seus cachos de frutas espetaculares. As amoras americanas crescem em abustos e descem de forma elegante em direção ao solo com seus longos ramos. As pequenas amoras crescem abundantemente e são incrivelmente vistosas. Amoras possuem cores brilhantes que vai do violeta ao rosa intenso. Seus lindos cachos enfeitam a paisagem. Este arbusto exuberante pode ser encontrado crescendo naturalmente na borda de uma floresta. Esses pequenos arbustos perenes são nativos da América do Norte, e encantam e colorem jardins do sul dos Estados Unidos. Através dessas lindas amoras são produzidas geleias saborosas, seus frutos também são utilizados para a produção de vinhos. É uma planta deslumbrante, um verdadeiro espetáculo da natureza. Número 3. Melan Cajari. Essa é uma fruta exótica muito rara, e tem uma coloração bem diferente e única. O Melan Cajari é uma variedade extremamente interessante. Ele é nativo da Índia, e suas cores é o que mais chama atenção. Com uma coloração incrível. Essa fruta possui uma cor laranja intensa, com listras verdes e brancas, quando está madura, tornando ela uma fruta extremamente exótica e bonita de se ver. Sua polpa é verde clara, e é muito saborosa. Alguns o descrevem como tendo um toque de maçã de verão. As listras laranja aparecem à medida que os melões amadurecem, e cada planta produz de 6 a 8 melões. É uma fruta magnífica, e ótima para colorir o jardim de sua casa. Os melões cajari são tão adoráveis e deslumbrantes, que você pode ter dificuldade em cortá-los. É uma verdadeira maravilha da natureza. Número 2. Fruta de Ratã. Uma fruta que possui uma textura incrível e amadeirada com camadas que se sobrepõem umas às outras, formando uma fruta linda de server. A fruta ratã é muito diferente de qualquer outra fruta que você já viu. Ela não é muito fácil de ser encontrada na natureza. Ela é uma fruta que nasce em uma palmeira, que cresce nas regiões tropicais da África e da Ásia. Parece que a cor avermelhada, que é produzida pela fruta do ratã, que é conhecida como sangue de dragão, serve para fins medicinais. Quanto ao sabor da fruta, ela é muito azeda, seria igual a sensação de como você estivesse comendo limão. É realmente uma fruta extremamente diferente, uma maravilha da natureza. E é não é todo dia que vimos uma fruta tão exótica como esta. E você não vai acreditar na fruta que eu vou te mostrar agora. Número 1. Kesuzu. Essa é uma fruta extremamente exótica, nativa da ilha de Borneo, na Indonésia. Essa fruta é tão incrível que parece ter vindo de outro planeta. Mas a abundância de biodiversidade da terra é tão grande, que essa fruta exótica existe, e é muito rara. Essa fruta exótica pertence à família da jaca, e sua aparência é impressionante. Suas pontas laranjas são as sementes, e elas são as partes comestíveis da fruta. A parte amarela é a polpa, que também é comestível, mas possui um sabor doce misturado com azedo. A árvore cresce nas florestas tropicais da Indonésia, nas encostas das colinas, e é uma fruta de uma rara beleza. Essas frutas exóticas são realmente impressionantes. E aí o que você achou dessas frutas diferentes, que vimos aqui hoje? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Acesse também os links, que estão aqui na descrição do vídeo. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos, se inscreva no canal, e ative o sininho das notificações. O universo Space News vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo.